A viagem do azar pelo mundo tem o apoio de Heineken, Teva, World Travel, Edding Store, Puntelli e Promo Travel, cartão Travel Money. Depois de algumas horas, 550 e poucos quilômetros, estamos enfim chegando na costa amalfitana, em direção a Positano. Bem, a gente está subindo, 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 muitas oliveiras e a gente começa a perceber estas paisagens, esta vista maravilhosa. Imaginem o que a gente tem pela frente aí. Bem, mal chegamos aqui em Positano, já nos estabelecemos no hotel e a gente dá uma saídinha logo aqui à noite, apesar da chuva. Mas olha só a recepção, chegamos aqui no centro, Positano, aliás, que coisa linda isso aqui, vamos ter imagens maravilhosas, seu tempo colaborar. Mas chegamos aqui com um show de músicas regionais, músicas populares aqui da região napolitana. E isso aqui, olha só, dá uma curtida no que que é. Música 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 Bem, aqui a gente não pode parar, né? Já é de manhã, a gente pega o carro que está no parquédio aqui, no estacionamento. E vamos conhecer um pouquinho da Costa Amalfitana. Bom, hoje o dia não está bom, está nublado, a previsão é chuva, mas vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma circulada pela Orla aqui, vamos chegar até Amalfi e Ravel. Vamos curtindo as paisagens da Costa Amalfitana. Gente, é um espetáculo. Música Saímos agora depositando e a gente começa a observar essas belas imagens, esses penhascos aqui da Costa Amalfitana. Estamos nos dirigindo através dessas estradinhas, dessa estradinha na Costa aqui, super limitada, passa dois carros, olha com muito cuidado, muitas curvas. E a gente, apesar de não ter sol, o tempo está nublado, a gente observando essas belas paisagens, esse contorno que é a Costa Amalfitana. E nós estamos nos dirigindo agora para Amalfi. Acompanhem essas imagens com a gente. Música Eu acho que quando a gente chega numa cidade como essa, as palavras não precisam ser ditas, né? Só as imagens que mostram o que é. Nós saímos de Apositano, dessas ruelas, dessas curvas todas, chegamos aqui em Amalfi. Amalfi que foi, que é a maior cidade da região aqui e já foi a maior potência marítima até ser conquistada. A gente pensa aqui que é tudo muito difícil andando de carro, né? Mas realmente é muito difícil. Porém tem estacionamento, a gente deixa no estacionamento, circula tudo a pé aqui para ver. E aqui a gente vai dar uma olhadinha. Gente, é uma coisa incrível. Esses penhascos, a gente vê igrejas lá no topo do morro, essas casas lá no... Essas casas nesses topos íngremes. É uma coisa impressionante. Eu acho que essas imagens bastam para dizer o que é essa Costa Amalfitana. Isso é Amalfi, gente. Que coisa impressionante. Infelizmente, o tempo está nublado. Está saindo um sol agora. Ó, raibão da Pontelli. Obrigado. E a gente vai circular um pouquinho aqui para conhecer mais dessa maravilha. Se contando, é inacreditável. Tomara que as nossas imagens aí mostrem e vocês tenham a oportunidade de ver um pouquinho do que é a Costa Amalfitana. Venham comigo. É, a gente dá uma bíblia. Enquanto a gente caminha aqui nessas ruelas aqui de Amalfi, vendo essas lojas, de todo tipo, restaurantes, bares, etc. Uma paradinha aqui para comer algo típico aqui de Amalfi. Vendo um canudinho assim de papel, recheado com frutos do mar. Tem peixe, tem mula, tem polvo, tem camarão, tem um pouco de tudo aqui. Um palitinho, um espetinho com limão siciliano. A gente espreme o limão em cima disso e vai espetando. Olha, uma delícia. Olha, uma delícia. Olha, uma delícia. A CIDADE NO BRASIL